Que era? Aqui que era, vão? Vem Medo Medo de que? Você tem medo não, só não puxa ela senão é de morte Vai te errar aí Chamou sua mãe? Vai chamar ela, não quer não Mas ela tem dinheiro pra daí não? Não sei Você não, quer dizer eu? Ah Tá tudo Ai Thiago, olha aí, senão cai Vai Vou fazer com asquinha Vou fazer com asquinha se não descer Vou fazer com asquinha Vou fazer com asquinha Eu vou fazer com asquinha Vou fazer com asquinha Vou pegar, vou pegar Ah Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Andô Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não pode. Não pode. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.